Salve galera, de novo aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Guerra E hoje nós descobrimos no Guerra que existe um invasor É sério cara, sem meme, não, nada de trollagem, nem nada tipo de fake, nem nada Literalmente alguém descobriu o IP do Guerra e entrou E velho, o que esse cara fez, meu Deus Cara, bom, vocês vão descobrir logo logo E também conseguimos um modo bem útil pra hoje, bem, bem útil mesmo Salve! Bom, eu tô caçando por aí várias verdades, verdades não, vários camem, né E olha só, tem um aqui já, vou aproveitar e tentar derrotar ele rapidão Então, calma aí, eu tenho que fazer um negócio, né Senão ele vai quebrar minha armadura inteira, não compensa não bater nele com a armadura Eu tava usando a armadura agora ali, aí que eu me toquei, né Porque não compensa nem um pouco bater nele com a armadura Bom, eu também já arrumei minhas, tipo, minhas shuckers Agora eu denominei elas, coloquei etiquetinhas nelas Vai facilitar muito mais pra eu saber o que tá acontecendo Caraca, o bichão dá dano, hein, quando eu tô sem armadura Vou ter que reequipar o modo, muito provável Ou não, ou consigo matar ali antes É, ou eu tenho que reequipar o modo mesmo, pra pensar aqui É, ou não, ah, não sei, velho Eu vou reequipar o modo só por garantia, porque ela vem que ele me mata E meus itens tropa tudo Eu não quero ter risco não, tô com item pra caramba já que eu comprei, mano E eu tenho que craftar tudo Vamos lá Aí, GG Já foi, já Então, teve outra coisa também que eu vi, galera Que é o seguinte, mano Na compra, sempre compensa você comprar o mais básico E depois evoluindo, porque Eles custam 10 pra comprar, tá vendo? E, tipo, 10 não é o craftável Então, tipo, você perde um Não sei se dá pra entender, mas, tipo, ó Vou tentar explicar pra vocês Tá vendo ali naquele primeiro que custa 1, certo? Pra eu evoluir ele pro segundo, custa 9 Não 10 Então, se você comprar 10 dele, você vai economizar um no outro Porque o outro custa 10 Então vai dar pra você comprar um a mais, tá ligado? Isso aí eu tô usando ele bem nesse finalzinho aqui Nesse... nesse último aqui, tá ligado? Porque eu tenho preguiça de fazer isso com todos Mas, creio ou não, tu economiza E aqui tu economiza muito Porque, tipo, ele custa milhão, né, velho? Então, compensa você comprar desse aqui E converter no outro Porque você sempre compra um a mais Se você for comprar 10 vezes Em vez de comprar um só, você ganha um a mais, tá ligado? E sobra É bem GG, mano Alguns comprar bastante com isso aí Já craftei alguns Vou craftar outros aqui agora Porque eu preciso desse... Dessa energia ali Tá, vamos lá Vou precisar de... Acho que duas delas só Uma Duas Pronto O restante eu vou deixar guardado Cadê minhas... Minhas shulkers? Acho que estão bem ali junto com o Ender Shast Beleza Então Agora eu já posso fazer o que eu preciso fazer Tá, aqui tá o Universo Reúne os Universo Que é o que eu preciso Olha a merda Não tem mais pra gente ir pra aqui Tá, agora daqui eu faço o Anus Aí, ó Pronto Aí eu já fiz um dos primeiros modos proibidos, tá ligado? Eu posso até ficar usando ele agora se eu quiser Ele é muito forte Então eu posso ficar usando ele agora Deixa eu só comprar o Nibre Force do Anus Vamos ver aqui, ó Fusão, Kim Shin Wan E Anus É, o Anus dá 14 É um a mais Não é tão recomendável usar não, então O outro é, tipo... Tem mais vida e dá menos dano Dá um pouco menos de dano Então eu não comprei só o Anus agora não Deixar o Anus guardado aqui Mas eu tenho o Byakuganjo Tutsuki Eu já posso transformar no Byakugan dourado Eu tenho o Modo Zeus Eu tenho o Ishigo Vasto Lorde É que eu vou precisar agora dos outros universos, né? Deixa eu deixar isso aqui Cadê? Já tá aqui guardado? Beleza Eu vou deixar isso aqui Cadê a outra chupa? Acho que essa aqui é a de energia Preta Agora a de energia Nossa, ela vai... Mano, olha o tanto de energia que eu tenho Dessa aqui da multiversal Eu tenho muita, velho Ah, agora eu tenho que pensar em outros universos Eu tenho que ver quais outros universos Que eu vou ter que fazer agora Porque são vários universos que eu tenho que fazer Tipo... Agora eu vou ter que focar Oh, verdade Tem isso aqui, mano Isso aqui é útil pra caramba Calma aí Deixa eu ver o que eu posso fazer agora Porque eu vou ter que fazer um outro Pra fazer a verdade Eu preciso do Anus Do Dragão E do Caos Beleza O Dragão do Rimuru Eu preciso de Jojo Tensei Boku no Hero Naruto E Black Clover Isso aqui compensa eu caçar Isso é o Dragão, né? É, é o Dragão Beleza Compensa eu caçar bastante Compensa muito eu caçar Aí pra fazer a verdade Eu preciso também Usar do Caos O Caos Ele utiliza o de Bleach O de Nanatsu E o de Records of Ragnarok Esse aqui é fácil até Não tanto, mas um pouco Esse aqui é um pouco difícil Falar a verdade Deixa eu ver aqui Nanatsu O de Nanatsu é fácil O de Naruto é meio chato O de Records of Ragnarok também é chato Porque tem que unir muitos O de Jojo é muito irritante O de Tensei no Shitaro é muito difícil também E o de Bleach é muito fácil O de Bleach é tipo muito, muito fácil O de Bleach tá pra me fazer agora Mandar real Já vou fazer o universo de Bleach já O do Bleach tá pra me fazer agora Porque eu tenho um modo do Vasto Lord E o Trubankai, cadê? Trushikai, falar a verdade Dá pra me fazer o universo de Bleach agora já Vai ser bem útil ter ele agora Vou fazer ele aqui Eu vou prezar acho que isso aqui Eu não sei quais são as evoluções Mandar real Ah, só precisa da multiversal delta? Porra, caraca A Ju já tinha me entregado Um bagulho quase pronto Beleza, agora pra fazer o universo de Bleach Eu vou precisar de craftar um outro bagulho aqui Ah, já dá pra fazer Ah, ele é ômega Oh, ele é mais fácil Beleza, mas o universo é feito então Deixa eu guardar as coisas aqui por enquanto Tá, já tenho mais um dos universos feito Falta agora só dois Será que o de Bleach já foi? De Bleach era bem fácil até Agora pra fazer a verdade Ah, verdade, calma aí Eu tenho outra coisa pra fazer também com isso aqui Eu não sei qual que usa Então deixa eu arrancar tudo já Aí, pronto, agora sim Agora eu posso guardar os recursos aqui O Haki vai ser tipo muito, muito útil Porque se não me engano ele dá uma defesa muito grande Deixa eu ver se é isso mesmo É, isso aí mesmo O Haki dá uma defesa bem boa, mano Só não lembro se ele é ativável ou não Mas ele dá uma defesa bem boa ainda Além da armadura, tá ligado? O Haki é muito bom, cara É muito bom você ter Haki Tá, guarda aqui Guarda aqui, beleza Cara, agora eu só tenho que ir atrás de dois universos Se eu já tenho o de Bleach, né Pra não fazer Eu tenho que fazer o modo do Caos ou da Verdade Pra fazer a Verdade eu acho que eu preciso do Caos Aqui, a Verdade eu preciso do Dragão Do Anos e do Caos Caos vai o de Bleach Mas eu já tenho Dragão O Dragão é mais difícil, cara O Dragão é infernal, mano O Dragão é muito difícil Se eu achar alguém usando isso Eu tenho que caçar muito no PVP Muito, muito, muito mesmo Porque o do Dragão é mais difícil de fazer Mas se alguém começou a fazer A pessoa deve ter... Que merda essa aqui Oxi Que merda essa aqui, mano Meu Deus Cara Olha essa reta de explosão Meu Deus, mano Caraca Como assim? Mas, mano A gente combinou todo mundo Nesse guerra aqui De não explodir base A não ser que, tipo Fosse, sei lá Enquanto tá todo mundo jogando Isso aqui não foi acontecido Mano, isso aqui não foi acontecido Quando tá todo mundo jogando, não Que bizarro, velho Não é possível, mano Quem fez isso aqui, velho Ah, mano, eu vi Eu vi isso aí Eu vi bem na hora Você viu isso aqui? Não foi eu Não foi você? Não, juro, juro, juro Juro por tudo Eu entrei Pra tirar a print do meu vídeo A thumb E, bum Tava assim Mano, não é possível, velho Gabislaw, então É sua cara O quê? É sua cara É sua cara Eu não tenho mais mapa Olha o meio É só cara Olha o meio É sua cara, mano Eu juro pra você Que não fui eu, Inê Valde? Mano, cara Literalmente Ele tava assim Não é possível, mano Se não foi nenhum de nós Quem foi? Então, se não foi você Se não foi o Valde Meu Deus, olha o modo do Valde Se não foi o Gabislaw A Ju Alguma coisa assim É, vai ser quem? Será que tem algum invasor, mano? A Ju Invasor? É, porque as únicas As últimas pessoas Que ficaram logadas no servidor Igual você falou Eu vi Eu tinha visto um bagulho Que foi o O Crazy Tá ligado? O Crazy, o Gabislaw e o Valde Mas eu não vi mais Eu não vi nada sobre a explosão Mas se não foi nenhum de vocês quatro Então quem foi? Cara, não foi eu E o pior é que eu tô falando É muita verdade Mano, eu acho que a gente Tem um invasor no guerra, hein, galera Invasor? Sem meme, sério A gente tem um invasor A gente tem um invasor no guerra, mano Alguém entrou e fez isso aqui Se não foi nenhum de nós Alguém entrou e fez isso aqui O cara fez, tipo Ô, babaca, mano Não, esse daqui é zoado, tá ligado? Porque não tem mais nem meio E ali era a minha base, ó Ah, era na tua base que explodiu? É, era aqui, ó Vem aqui, ó Eu tava usando isso daqui como base, ó Lembra que tinha uma escadinha e tudo? Nossa, então a pessoa te odeia, mano Então, aqui Aqui era a minha base Mas algum de vocês tinha base aqui? Mano, eu ficava ali pertinho Porém, não, não era a base Não explodiu a base de nenhum de vocês fora do Crazy? Não, a minha base tá bem longe daqui Caraca, a pessoa te odeia, então, Crazy Então Mano, eu não fiz nada pra ninguém explodir a minha base Porque literalmente era aqui, ó Era aqui Era aqui mesmo? Olha aqui, ó E destruiu literalmente aqui, mano Ele pegou a reta inteira e destruiu tudo aqui Pra ter certeza que você não tinha nenhuma base, mano O cara, a pessoa destruiu tudo Destruiu pra baixo, destruiu pro lado Caraca, mano Mas olha o estrago do mapa Mano, o invasor te odeia, velho Agora sim é um mapa de guerra, hein É, agora sim é um mapa de guerra Mas a pessoa te odeia, mano Mas o que eu fiz? Eu não sei, velho Não sei o que tu fez pra essa pessoa, não Mas a pessoa te odeia, mano Eu vou puxar pelo... Eu vou puxar pelo negócio servidor Pra gente descobrir o Nick Aí eu te falo o Nick Você vê se você conhece Pode ser Tá, calma aí Vou puxar aqui Olha, sem ser a gente que entrou no servidor Porque ali tá Tauan entrou Gabislaw entrou Valt entrou E um cara chamado Darkness Killer Entrou Oxi Darkness Killer Darkness Eu nunca nem ouvi falar Nem eu, cara Nunca ouvi falar isso aí Então E esse cara, ele ficou tipo Eu acho que alguns minutos no servidor, cara Porque ele entrou bem cedo até Cedo? Aham Ele ficou algumas horas no servidor Ele entrou de vez Tipo, sei lá Oito horas da manhã E pelo que parece aqui Ele ficou até meio dia Nossa Mano Cara, ele ficou livre Tem até o ID dele aqui Se você quiser ver, você conhece? Pior que eu não sei quem é não Nunca vi Mas então Quando eu entrei pra tirar minha print Já tava desse jeito É isso aí É isso aí o ID dele de player Nossa Tem até esse ID dele aí, véi O nome dele é assim, ó Se não foi nenhum de vocês aí Que eu falei o nome nenhum Tauan Foi ele? Então foi ele Se não foi Eu não acho motivo do Tauan destruir sua base Também acho que não Porque o Tauan destruiria minha base E se fosse só minha base, tudo bem Mas olha isso daqui Olha o meio É, então Eu acho que a pessoa que fez isso É realmente pra zoar, tá ligado? Pra sobrar mais nada Não sei, cara Porque a pessoa que fez isso aí Poderia ter destruído minha Calma aí Ah, pior que nem eu sei onde fica minhas coisas Eu ia falar, mano A pessoa que fez isso aí Poderia ter destruído minhas coisas Mas parece que tá tipo Pelo menos foi só o meu Mano, tá intocável Foi só o seu Tá intocável as coisas pra cá Porque tipo Eu tinha feito uma mini base Onde eu me esqueci Onde aquela era Mas tipo, era nessa reta aqui Tá ligado? Por aqui, mano E não tem nada destruído por aqui É só na minha base Não tem nada destruído por aqui, cara Esse cara odeia o Crazy É, basicamente Eu acho que a pessoa te odeia, mano Eu tô sendo caçado, velho Não fiz nada Você tá sendo caçado dessa vez Não é só por mim, velho Deixa eu ver um negócio Calma aí Que teve um canto aqui Onde eu tava usando um Ender Chest Se essa pessoa destruiu o Ender Chest Significa que tipo Mano, ela também Não vai muito com a minha cara Não gosta muito de você É, não vai muito com a minha cara Mas se ela nem mexeu no Ender Chest Significa que o problema É você mesmo, Crazy Nossa, mas eu não fiz Pior que literalmente Dessa vez eu não fiz nada Eu não sou o culpado de nada Olha, cara Mano, desculpa te informar Mas o Ender Chest tá aqui É só eu, então Aham O Ender Chest tá aqui Ah, aí Olha o problema aí Ó, um Ender Chest tá aqui Deixa eu ver se o outro também tá O outro também tá, cara Os dois tão intactos Então só onde tava o meu Onde tava a minha base Só onde tão as suas coisas Nossa Ainda bem que eu não coloquei No baú ali Que eu tava pensando Em colocar as minhas shulkers No baú Nossa A pessoa destruiu tudo Tudo, tudo Deixou pra trás nada Não E tipo, aonde eu tô Oxe, ganhei um primeiro portão Tinha um portão dropado Onde eu tava Portão? É Que bizarro, cara Caraca, será que tem Modos dropados Por aí, escondido, mano? Não sei Pensou ter modo Rimuru aí, dropado Agora eu tô tentando O que será que esse maninho Tá pensando Se for ele Mano, eu acho que a pessoa Que fez isso Pode ser que te odeie, mano Mas definitivamente é o invasor Porque se não é nenhum de nós Eu mandei o nick aí E vocês, tipo E não foi vocês Então é essa pessoa, mano Só sei que o cara odeia muito o Crazy Nossa E aí, maninho Não pro meu dizer não, cara Não sou tão gente boa, cara Cara, eu acho que ele te odeia muito, velho Sem Sem precedentes, mano O cara destruiu só a minha base O cara destruiu só a minha base, velho Tu é triste agora, mano O cara destruiu exclusivamente só a tua base, cara Não tem nada destruído Mais nada, nada Você vê o chapéu de avali Tá inteiro O cara, ele entrou no servidor Porque não tem TNT aqui Ele entrou no servidor Ele farmou TNT E ele usou tudo pra destruir sua base E saiu E saiu Depois de destruir sua base Nossa Incrível, velho Parabéns, tu tem um inimigo Ele é o invasor do mapa Cara, isso aqui é incrível Eu tô mó triste Eu não fiz nada, velho Nada de vocês foi destruído Nenhum Windershed, nada Mas ok, Zé É a primeira vez que aconteceu no guerra? É a primeira vez que alguém entra no guerra Pra literalmente alguém de fora Entra no guerra e destruir a base de uma pessoa Nossa Isso nunca aconteceu antes, cara Aí, gente E olha que eu gravo guerra há muito tempo, velho Isso não aconteceu até hoje, mano Então, né, mano Caraca, que bizarro, velho Tipo, nunca entraram nem pra destruir minha base Nem do trunk que roubava Nem de qualquer pessoa Entraram exclusivamente essa vez pra destruir a sua E o cara gastou um baita de um tempo Que se for parar pra ver Ele ficou umas 3 horas no servidor Pro que eu tô vendo aqui Então, o cara ficou 3 horas pra descontar toda a raiva em mim Legal, GG E ele fez um monte de TNT Explodiu exclusivamente a tua base GG, mano É, eu ganhei mais um inimigo, né Ô, que maravilha Cara, eu não sei Faz uma coleção Cara, eu já falei Mano, eu não sei o que tu fez de ruim, velho Mas essa pessoa te odeia Então, e eu já falei Eu tenho 1.007 motivos pra me amar E, tipo, os caras tão destruindo minha base Eu não sei, cara Eu não sei, sinceramente, mano Eu queria saber o motivo E eu queria muito que esse aqui fosse, tipo, sei lá Uma trollagem e saísse o Tauan do buraco Falar assim Ah, fui eu que destruí, tá ligado? Tipo, só pra gente Esse é um problema menos, né? É, esse é um problema menos Só pra, tipo, a gente Mano, é o Tauan Foca ele aí e se vira com ele Mas agora é uma pessoa que você nem conhece Então Caraca, que problema, mano Ah, você vai ter que dar um jeito Pra proteger a tua base desse cara, mano Nossa, velho Porque, tipo Porque, porque Porque agora, tipo Tipo, off-guerra, tá ligado? Você ainda tá focado em guerra nem nada Mas agora, falando sério, velho Se você fizer uma base secreta O cara vai destruir Será? Óbvio Se ele sabia onde era a tua base, idiota Ele vê teu vídeo Putz, é verdade Agora você tem... Eu não sabia onde era a tua base Eu não mostrei tua base no meu vídeo Eu nem andei pra cá Então, se ele sabia onde era a tua base Ele vê teu vídeo Ele foi lá, viu teu vídeo Fez os TNTs Eu falei só no finalzinho do meu vídeo Tipo, eu tô ficando por... Eu ainda falei Tô ficando por aqui Que é mais fácil pra eu fazer o crafting E enxergar o meio Então, ele viu teu vídeo inteiro Ele explodiu tudo, velho Explodiu tanto o meio Ele é muito teu fã, então Que foi... Que foi o que você... Ou ele é muito teu... Ou ele é muito teu hater Um dos dois Ou ele te odeia muito Ou ele é... Ou ele... Sei lá, mano Não sei, velho Mas ele sim, mas ele destruiu inteiramente A sua base toda, velho Toda Caraca Bom, galera É isso, mano Eu só queria conversar sobre isso Queria perguntar se foi algum de vocês Mas já que não foi Cara, restou o Tauan Mas eu acho que o Tauan não faria isso com o Crazy Eu também acho que não O Tauan é meu amigo, pô E além do Márcio Ele foi minha dupla nos últimos guerras Então, você pode tentar perguntar pra ele Se foi ele Mas eu acho que não foi ele, não, cara É, eu vou ter que falar Mas eu também acho que não Acho que foi esse invasor aí Que bizarro, cara Pela primeira vez o invasor Sabe qual é o porte legal disso? É que geralmente o pessoal Faz esse bagulho desse E é tipo fake Nossa, tipo, é true real mesmo E o pior é mesmo, cara É, porque ninguém ia querer Que o mapa fosse destruído assim, mano A gente já tinha até combinado Vai destruir base de alguém Destrói enquanto o cara estiver gravando Só que aí, mano Atrapalha até o PVP Atrapalha tudo Então, o cara só entrou E acabou com tudo aqui, velho Então Agora eu tô mó triste, mano Tô sentindo mó culpado, velho Eu não sei o que tu fez pra essa pessoa, Crazy Mas eu acho que ela te odeia, mano E o complicado é que é Mine Bad Rock Então, cara Isso vai ser mais difícil ainda, mano Porque não tem como banir a pessoa Então você vai ter que se proteger Agora é eu contra os participantes do guerra E contra o Mine Invasor É, e o pior Que rejei É, reclama com quem vazou o IP E esse cara acabou descobrindo Aí, tropa Quem vazou o IP, mano Tá muito lascado Vai se ver com a tropa do Crazy Reclama com essa pessoa aí É eu e mais eu É, você e você Contra o mundo agora, eu acho Porque até a pessoa Patrícia e sua base tá entrando Bom, eu vou indo embora, velho Só queria perguntar sobre isso Tá É nóis Tamo junto aí, galera Boa sorte aí, mano Com seu novo inimigo Dessa vez teu inimigo não tá nem no guerra Então, agora eu vou ter que Ter confrontos internos e externos, né, mano Exato Boa sorte Nossa Se for fazer uma base, esconde ela Tipo, até do vídeo Não, você vai ver Eu vou esconder uma base tão bem, velho Agora vai ser por honra Que eu vou fazer uma base Nossa Esconde lá do vídeo, mano É a melhor coisa que você poderia fazer, cara Não, você vai ver Esconde coordenada Entra no F1, sei lá Cara, ele simplesmente se ferrou, mano E eu vou sair pra caçar Porque eu vi que o Val Tinha um bagulho, tipo, muito foda, mano Eu queria tentar pegar dele Vi que ele tava com um modo ali Que pode ser útil pra mim, mano Que é o modo fusão Vamos ver se eu acho Ah, tá ali já Vamos ver se eu já Mano, já vou chegar com o bando já Mano, dá bem a real, velho É ele aqui? É Ah, não tá reagindo? Ai, meu Deus Não tá reagindo Ah, então isso vai ser mais fácil Que eu pensei, velho Não tá Ah, ativou o stand Oh, oh, o Star Platinum Nossa, se eu pegar, mano O drop vai ser muito bom pra mim, velho E a espada dele é bem mais fraca Do que a minha Tipo, muito mais fraca Do que a minha mesmo Nossa, mas o modo dele Também é rápido pra um caramba, velho Beleza Foi Beleza Aê, peguei um modo Nossa, e vários, Naruto Enderpeel Dá pra caramba, hein, velho Peraí, o que que é isso aqui? Meu Deus Um dragão verdadeiro Caraca, um dragão verdadeiro do Rimuru Nossa, olha o tanto de energia aqui, mano Caraca, um dragão verdadeiro do Rimuru, mano Será que tem mais? Ele tinha alguma outra coisa aqui? Enderpeel Mano, muito cartaz Eu vou guardar essa merda Nossa, ele já tinha Ender Shast aqui, cara Ele tinha um monte de Ender Shast, mano Da real E 64 botões Caraca, um dragão verdadeiro do Rimuru, mano E mais um modo fusão GG Luck Nossa, guardei o dragão verdadeiro já Caraca, o dragão verdadeiro do Rimuru vai, tipo Vai ajudar muito, mano Agora eu só preciso de fazer o modo caos Pra mim conseguir tudo Nossa, olha isso aqui, velho Cheio de recurso, cara Ele tinha muito recurso Mas não tem nem como eu pegar tudo isso Nossa, é muito pack Olha isso Não tem nem como eu pegar tudo isso aqui, não, velho Mas dá bem real É muitos packs Muitos, muitos packs Caraca, mas um dragão verdadeiro do Rimuru Assim, de graça Vou colocar o Ender Shast aqui no meio Ah, já tem já Vou colocar Vou espalhar alguns Ender Shast por aqui, velho Porque, bom, agora eu vou precisar de usar Tipo, todo momento Lá vem que eu mato mais alguém Que tem alguma coisa boa O cara tinha um modo de fusão E um dragão verdadeiro, mano Caraca, o dragão Eu nem sei qual é o dragão verdadeiro Deixa eu ver Se o dragão verdadeiro é muito bom Ah, não, ele é fraco Caraca, mano Mas ele é bom pra craft, né Mas ele é mais fraco do que os modos fusão Mas ele é muito bom pra craft Olha isso O modo fusão dá 13 Ele dá 13 também Mas o modo fusão é mais forte e tal Porém, mano O dragão verdadeiro Ah, olha que maravilha Vamos cair aqui, velho No momento certo Meu hack, desgasta? Tá, desgasta Mas pelo que eu percebi Ele compensa muito Porque eu mal tomei dano Deixa eu ver um negócio aqui Eu quero fazer um comparativo de dano Me dá um tapa Deixou eu com 869, beleza Agora deixa eu fazer um comparativo aqui Só pra gente ter certeza Eu quero ver o... Eu quero ver o dano Que o... Que esse negócio tanca Tá, fiquei com 869 E agora? 864 Pô, tanca 5 corações Hack ajuda muito, na moral Tanca 5, velho É muita coisa Aqui com formadura também, é claro Mas tipo, ajuda muito, mano Tanca 5 De 869 pra 864 Ajuda bastante É de 20 de dano Ele, tipo... É, eu não sei quanto é que foi Mas foi um pouco menos Bom, eu sei que... Tancou aí um pouco Foi bem bom pra mim Caraca, mas agora o Crazy Tá totalmente ferrado, mano Quem diria que o Crazy Ia arranjar um inimigo externo E quem diria que ia entrar Um invasor no Guerra Nem imaginar isso Porque, bom, até então Ninguém sabe o servidor do Guerra Tá ligado? Só a gente grava o Guerra Mas alguém parece que descobriu Essa pessoa que descobriu Não é muito fã do Crazy não, velho Bom, eu tenho mais coisa pra fazer No caso... Nossa, tá cheio de Kami, velho Ah não, que daria o mesmo No caso, eu tenho que fazer o Caos Então, eu tenho que ver aqui Eu acho que o Caos precisa do Bleach Do Records of Fagnarok E o outro não lembro Deixa eu ver aqui Caos, ele precisa do Bleach Que eu já tenho Nanatsu on Taizai E Records of Fagnarok Nanatsu é bem fácil É bem tranquilo E o Records of Fagnarok Vai ser o mais chatinho, né? Que eu vou ter que pegar Todos esses modos aqui Mas aí eu já vou conseguir Fazer a Verdade Aí eu vou conseguir fazer a Verdade Cara, a Verdade Ela vai ser bem útil Porque eu vou usar a Verdade Pra fazer a Verdade e Caos Que eu vou usar de dois Caos É, eu vou ter que fazer dois Caos No fim das contas Mas eu já consegui Meio caminho andado, velho Eu tenho quase tudo Pra fazer o primeiro A Verdade já Que é o mais difícil Depois da Verdade É só pegar o Caos Fazer a Verdade e Caos E GG, mano A gente já tem mais alguns dias Pra fazer isso aí Não vai ser tão difícil assim Quanto parece Ainda mais que eu tenho Um forte aliado Destruindo a base do Clube Brincadeira, tô brincando Faz isso não, cara Você que destruiu, por favor, velho Eu sei que é muito vantajoso pra mim Mas não faz isso, sério Por favor Tipo, por favor mesmo É engraçado e tal É muito vantajoso Mas não faz isso não, cara Se você estiver vendo esse vídeo Porque Pô, dá dó do moleque Sei lá Que dó, mano Ele construiu a base ali todinha Eu sei que a Crazy Às vezes é um desgraçado Mas não estranha o mapa não Por favor O mapa não tem culpa O mapa não tem culpa